Olá, olá querido amigo, querida amiga, Deus te abençoe, estas são as pérolas diárias da palavra de Deus e eu sou a pastora Rosa Gregório, já te peço que você compartilhe essas pérolas, vai abençoar muito a vida das pessoas, olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10 Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura Esse texto ele fala de libertação da idolatria e conversão a Deus O testemunho dos Tessalonicenses teve uma repercussão marcante em toda a região da Macedônia e da Acaia Estamos aqui diante de uma igreja nova, de poucos meses, mas visivelmente transformada Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, não enfatiza milagres, nem atitude a que os homens e os cristãos em geral dão importância Ele ressalta a transformação de vidas por meio de seu testemunho naquela cidade Paulo afirma assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro Era como Paulo estivesse dizendo, nossa presença no meio de vocês causou sim uma transformação As palavras e o viver de Paulo e seus cooperadores geraram entre os Tessalonicenses Três atitudes importantes, três atitudes importantes, que estão relacionadas com a estrutura do viver da igreja Primeiramente, eles deixaram os ídolos para se converterem a Deus, esta é a obra da fé Depois começaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro, fala de amor e de labor Por fim, passaram a guardar, a guardar dos céus a Jesus, a perseverança da esperança Meus amigos e meus amados irmãos, podemos afirmar que uma coisa é deixar os pecados e voltar-se para Deus E outra é deixar os ídolos e voltar-se para Ele Muitos cristãos hoje, de certa maneira, deixaram os pecados grosseiros e se voltaram para Deus Mas a pergunta que fazemos é, será que todos eles deixaram os ídolos? Ao analisarmos a natureza humana, entendemos porque as pessoas se apegam a ídolos Olha o que diz Eclesiastes 3,11 Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo Também pôs a eternidade no coração do homem Sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim Esse versículo de Eclesiastes Salomão escreveu Eclesiastes Esse versículo se relaciona com este O mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo, tudo E o vosso Espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo 1ª Tessalonicense 5,23 Esses textos, eles são revolucionários O ser humano compõe-se de três partes Espírito, alma e corpo O corpo é a parte exterior Na parte intermediária Temos a nossa alma Que é a parte psicológica Psique Que se compõe de três partes A intelectual, que é a nossa mente A emocional, que é a nossa emoção E a parte volitiva Que é a nossa vontade Na parte mais interior Está o Espírito humano Apesar de reconhecer a existência Do corpo e da alma Poucos sabem Que dentro de si Há um Espírito humano Uma parte que está escondida Lá em seu ámago Do seu íntimo E é aí Que Deus colocou A eternidade Conforme lemos em Eclesiastes No coração do homem Sem ele Sem que ele perceba O homem tem A eternidade Dentro de si Amados É a única maneira De preencher este vazio É com o próprio Deus Porque foi ele Que colocou a eternidade Assim é possível Compreender Porque desde os primórdios De sua existência O ser humano Procura preencher este vazio Com coisas materiais Dinheiro Casa Cartes Tecnologias Coisas E etc Ou com prazeres Para a sua alma Viaje Sucesso Entretenimento Sem isso Se sentir satisfeito Agora Amados Sabemos que Por mais que tente O ser humano Nunca conseguirá Preencher este vazio Pois a eternidade Está em seu coração Essa eternidade Que é O espírito humano Só pode ser preenchida Com o próprio Deus Que é eterno Que é eterno Todas as pessoas Têm uma necessidade natural De adorar o Deus vivo E verdadeiro Desde os indígenas Que adoram Estatas Ou elementos da natureza Até aqueles Que se declaram A Deus Todos sentem Necessidade De adorar a Deus Mas como se negam A fazer isso Criam Seus próprios Ídolos Que permanecem E permanecem no vazio E permanecem no vazio Existem duas categorias De idolatria A visível E a oculta Em muitos países A idolatria É ostensiva Visível Com imagem Estátuas De ídolos Em outros lugares A idolatria Oculta Como a culta A celebridades Aos bens materiais Ao dinheiro Aos prazeres Mas afinal O que é ídolo? E ídolo é tudo Aquilo que toma O lugar de Deus É algo muito sutil Os ídolos Podem impedir você De se consagrar ao Senhor Muitos idolatram Celebridades Do mundo Da música Do cinema Dos esportes Da política E agora Até das redes sociais Alguns ainda Conservam em suas casas Quadros Ídolos Embora não sejam Imagem De santos São igualmente Ídolos Vimos Que os cristãos Em Tessalônica Deixaram os ídolos Para se converter Converter no sentido Original da palavra É voltar-se Eles deixaram os ídolos E voltaram-se Para Deus As províncias Da Macedônia Onde se encontrava A cidade de Tessalônica Viviam profundamente Enraizado na idolatria E hoje Nós vimos Muitas pessoas Sabe Enraizar A idolatria Mas muitas delas Experimentaram O poder Do evangelho Do evangelho E foram Libertas Dos ídolos E se voltaram Para Deus O Deus vivo E verdadeiro Que transformação Esse é o poder Do evangelho Que transforma Um homem Pecador Um homem Idólatra Num homem Adorador Com a sua vida Transformada De dentro Para fora Porque a transformação Que o evangelho Faz É de dentro Para fora É o poder De Deus É o Espírito Santo Ele vai lá Naquele lugarzinho Que ninguém vai Que ninguém chega Que é lá No Espírito Humano Como diz a palavra Que só pode ser Preenchida Pelo próprio Deus Porque Ele é Eterno Nós temos Uma alma Que é eterna E é nesse lugar Que Deus chega E quando Deus chega Ele te leva A viver a eternidade Que é dele mesmo Vocês estão entendendo? Você entende Por que você tem Esse vazio Que ainda não foi Preenchido Pelo poder De Deus Pelo poder Do evangelho Pela presença Do Espírito Santo E por Jesus Que você receba Esse entendimento No teu espírito Que você Venha a ser Transformado Lembre-se O ser humano Compõe-se De três partes Espiritual E corpo Corpo É a parte exterior Na parte intermediária Onde está A sua alma Que chamamos De coração É o nosso psique Que se compõe De três partes A intelectual Que é a sua mente O emocional Que é a parte Que é a parte Das suas emoções E a parte Volitiva Que é a sua vontade Deixe o Espírito Santo Entrar No seu espírito Do espírito humano Que é a parte Que está escondida Que é a parte Que Deus Quer chegar Fique você Com essa palavra E é nessa parte Do espírito humano Que o Senhor Colocou A eternidade Que Deus te abençoe Nesse dia Que o Espírito Santo Te dê um entendimento E que pela pregação Do evangelho Você venha receber A Jesus E a palavra Que é o poder De Deus Revelado a nós Deus te abençoe 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 E aí